Meu Deus, acho que tá subindo no seu banco. Tá fácil pra ninguém, mano. Oh, meu Deus. Paral, chalil, lar... Ah! Ah! E aí, quem tá tá fazendo? Ah! 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 O Brasil que eu quero é o Brasil que a minha irmã pare de coçar o cu Enquanto procura comida Você fica co... Aêê, Marcio! Ajuda a nada, Marcio! Vem aqui, você quer levar o Marcio embora, eu gosto? Prevou demais, travou Ajuda ela aqui, meu jovem, ajuda ela aqui Travou as costas Travou as costas Vai, Luizu Vamos mostrar a Travou as costas Chama a Marcio aí, sério Chama ela Aê, lava pra cá Xóa, xóa Xóa, xóa Xóa, xóa Aê, ai sao xót anh em? Ừ, anh bồi thúc mỡ rồi cho em đỡ xót mà Đợi tí anh lau rồi, nó như hình trong máy mà Đợi anh lau rồi nhá Úm Úm Olha só, até agora eu tava tranquilo Eu tava apoiando a greve dos caminhoneiros Agora, se eu chegar com a minha sogra no aeroporto E ela não embarcar por falta de combustível Eu vou acabar com essa porra nessa greve Eu vou lá em Brasília Eu vou matar a porra do presidente Eu vou matar os deputados senadores Vou matar a porra toda, hein Se ela, ó, tá aqui atrás, ó Eu tô indo pro aeroporto Se ela não embarcar, eu vou acabar com essa porra nessa greve So, if I, his close friend Running for president Say today That if I will be the next president I will be the endude I, I can, I could imagine that Lula Could send me to puta que pariu Now, Roz, go for it Wait, she got, she got Oh, go for it The frishe geschmack von Kiering O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?